Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine. Capoeira, eu falei, ele deu. Foi um homem que pôs a sua vida a serviço disso. De olhar para as populações excluídas. Eu sou muito mais do que um ser no mundo. Eu sou um ser com o mundo e com os outros. A qual é o seu sistema ? Eu vou indicar porque o mundo é um ser querido. Eu mostro com tudo e aqui no meio. Eu vou indicar que o mundo ganha. Eu sei muito mais do que o mundo ganha. Eu sei.